Oi gente, hoje a gente conversou com as equipes finalistas para saber como foi esse processo todo, dois meses na correria, pensando se meu projeto é legal, vai ganhar, não vai ganhar, imagino o nervosismo dessa galera, mas eles conversaram com a gente um pouquinho, escuta aí o que eles contaram para a gente. Meu nome é Ana Raquel, eu sou uma das fundadoras da Laticin, que é um software de gestão focado na indústria de laticínios, nascido aqui no Brasil. Eu sou estudante da Universidade Federal de Itajubá, atualmente eu estudo sistemas de informação. Bom, a Laticin nasceu de uma observação das necessidades que os laticínios enfrentam aqui no Brasil e na maior parte dos países emergentes. Então os meus pais são consultores na área de laticínios e numa viagem que eu fui, durante minhas férias eu fui com a minha mãe para um desses e eu comecei a observar alguns problemas que eles enfrentavam, coisas que eram muito simples de resolver, mas eles não sabiam como, eles não sabiam que a tecnologia poderia ser empregada para sanar aqueles problemas específicos. Então um dos problemas foi justamente um controle na hora de fazer os pedidos, para poder preparar o cardápio de produção para o dia seguinte. Eu desenvolvi uma planilha no Excel que resolvia isso de uma maneira super simples e eu vendi para eles. E depois eu comecei a observar que isso acontecia em todos os setores dentro dessa indústria, porque as pessoas ainda não entenderam que todo o setor agrário, e não só falando das plantações, mas todo o setor agrário ele demanda a inovação, ele demanda a tecnologia. E agora as pessoas estão começando a virar os olhos para isso e entendendo que tem muito espaço para inovar e o Brasil está virando uma referência nisso. Depois que eu tive essa viagem, que eu comecei a entender que aquilo era possível, eu conheci o Cristiano e o Gabriel, que são dois dos meus sócios que estão aqui, e junto com os meus pais, que também fazem parte da equipe de fundadores, nós criamos a Laticin. Então através da Laticin a gente ajuda as pessoas dentro do Laticin a entenderem todo o processo ao qual eles estão submetidos e terem controle sobre isso. Então a gente fala muito que a gente traz as possibilidades para eles, a gente mostra o que eles poderiam estar usando e como isso poderia fazer a vida deles mais fácil. E a gente iniciou um processo de construção em parceria justamente com o Laticin. A gente tem um MVP que já está sendo testado no Laticin Soberano e Maria da Fé. E a gente constrói isso sempre junto e o nosso objetivo é que todos os dados que são gerados na produção do Laticin, eles entrem na nossa plataforma e a gente processe disso, entregue informação da maneira mais simples possível para que eles possam tomar decisões eficazes. O TFF é um desafio que eu acho quase indescritível. Eu estive conversando aqui com a Cristine, que é a CEO do Fault for Foods, e ela disse que nos últimos anos eles não tinham muitas inscrições de pessoas da América Latina no geral. E ela estava até impressionada que dentre as 10 equipes finalistas, eu acredito que são 3, se eu não me engano, que tem brasileiros. E que ela ficou bem empolgada com isso, ela acha que pode ser pelo motivo do Fault for Foods estar acontecendo aqui, o que eu acho que chama muita atenção para o fato de que a gente tem o potencial e a gente precisa acreditar que a gente tem o direito de fazer parte desse tipo de movimento. Eu acho que é uma coisa muito da nossa cultura de achar que nada do que a gente faz aqui está à altura do que é feito lá fora e é o contrário. Então, de 10 projetos que foram escolhidos, 3 saíram aqui do Brasil. E esse tipo de evento, eles reúne pessoas que têm o mesmo propósito. E aqui o propósito é uma coisa muito grande. Eles querem alimentar 9 bilhões de pessoas, eles querem entender como melhorar uma cadeia que é um processo muito crítico e é uma coisa básica que todo mundo tem direito. Então, o que a gente pode fazer juntos para mudar essa realidade? Meu nome é Samuel, eu sou do Nordeste do Brasil e eu faço parte do IoT Water Control Management Team. E nosso time é composto de 6 pessoas, duas das quais não puderam vir aqui, mas eles são refugiados, são sírios e moram na Jordânia atualmente. E nosso produto, nosso produto final, falando dele, ele tem como objetivo resolver um dos problemas sociais principais em campos de refugiados no mundo e atender em torno de 25 milhões de refugiados. É a nossa primeira ideia para poder resolver o principal objetivo do TFF, que é alimentar 9 milhões de pessoas até 2050. E nosso produto tem como objetivo, através de um aplicativo, fazer uma medição através de sensores. Eu tenho os sensores aqui e eu tenho o aplicativo. E ele faz essa medição do consumo e qualidade de água. E a nossa ideia não é só trazer simplesmente a questão de trazer um acesso melhor à qualidade de água e poder definir se as pessoas estão tendo um consumo adequado de água, mas também trazer a questão da inovação. Por que trazer a questão da inovação? Porque é um kit educacional, então essas pessoas vão poder utilizar, através de aulas educacionais desenvolvidas por organizações que trabalham em campos de refugiados, e nossa ideia é trazer esperança para essas pessoas. Porque trazendo esperança, elas vão poder, no caso, se capacitar, vão poder melhorar de vida. E não só melhorar de vida, mas também resolver um problema que é tão comum em campos de refugiados, em comunidades muito pobres, que é em relação ao acesso de água. Então, mais do que ampliar, a gente tem como objetivo gerenciar o consumo e qualidade de água. Então, seria mais uma questão de gerenciamento e controle. E não necessariamente ampliar o consumo. O consumo, o ampliar o consumo, seria, no caso, uma consequência. E também, a gente teria a questão da inovação. Porque a gente tem um produto, atualmente, e esse produto, ele poderia ser interagido com as pessoas, os refugiados que fazem parte desses campos. E, por meio dessa interação, eles seriam capazes de melhorar o próprio produto que a gente já tem. Então, a gente estaria trabalhando, no caso, em conjunto. Não seria apenas uma empresa trazendo um produto propriamente dito, feito, completo. Mas, mais do que isso, é um produto que pode ser customizado. É um produto que pode ser modificado. E a nossa ideia é exatamente essa. É modificar, por exemplo, o código em que está acontecendo, por exemplo, o controle e o gerenciamento, o levantamento de variáveis. E, através dessas variáveis, poder validar nosso produto para cada região do mundo. Eu acho que todo mundo, em geral, deveria participar do TFF, porque é um lugar que você vai encontrar inovação, você vai poder discutir sobre questões muito importantes, relacionadas com questões sociais. Então, eu acho que, para você mudar o mundo, você tem que pensar na comida, você tem que pensar em alimentar as pessoas. Sem isso, eu acho que seria impossível a gente pensar num mundo melhor. Até porque bilhões de pessoas vivem... Está agora, exatamente nesse momento, em condições sem poder comer, sem poder beber água, por exemplo. Então, é por isso que eu acho que todos os brasileiros deveriam pensar bastante na possibilidade de se engajar num projeto desse tipo, ou num evento desse tipo, pelo menos, ir a um evento desse tipo, porque eu acho que muda a forma ótica, como a gente olha o mundo. Bom, meu nome é Gustavo Alves, faço parte da equipe da NutriKendis. Os conhecemos através de amigos, contatos, e os meninos se conheceram dentro do Instituto Federal de Goiás, o curso de sistemas de informação. O nosso projeto, ele é voltado para a alimentação saudável das pessoas. Surgiu com a questão do nosso amigo, Gustavo. A irmã dele sofria de obesidade, e tentando buscar uma solução, tanto para a mãe dele, para ajudar na alimentação da irmã, e tentar diminuir a obesidade dela, para ela comer bem e não perder o sabor. E ela gostava muito de chocolate. Muito mesmo. Hoje em dia, quem não gosta de chocolate? Então, a partir de 2014, ele começou uma pesquisa, tentando trabalhar o que a gente poderia fazer. Bom, o nosso diferencial é que o nosso chocolate, o nosso creme de chocolate, ele não tem leite, então é bom para a galera vegana, para a galera que tem problema com lactose. Ele não faz conservantes, então é bem natural. E, além disso, a gente tem uma pegada também com agricultores familiares. Então, além de impactar toda essa cadeia, toda essa questão, nós também tentamos impactar as pessoas os agricultores familiares da nossa região. Porque a gente tem todo um processo para melhorar, tem toda uma agricultura. Então, além de ajudar as pessoas a comerem chocolate, se sentirem bem, se satisfazer, também ajudamos uma cadeia alimentícia, tudo por trás. E tem outra questão. Hoje, as pessoas que... Os produtos que são zero lactose, eles são caros. Então, a gente tentou reduzir ao máximo. Então, como os vegetais, hoje em dia, são baratos, nós conseguimos baixar muito o nosso custo de produção. A gente veio com um pensamento. A proposta do evento é alimentar 9 milhões de pessoas até 2050. Nós sabemos que nós não vamos dar conta de alimentar, nós sozinhos. Mas sabemos que juntando um pouquinho de cada canto do mundo, nós vamos conseguir atingir esse objetivo. E creio que é isso toda a dinâmica do TFF. E a gente tem uma frase que, entre quem diz, nós viemos para nutrir a vida com mais sabor. Isso é nosso lema, nosso objetivo. E tentar levar doçura e gostosura para todo mundo. Ai, que lindo, Gustavo. Obrigada.